Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, se inscreva, não custa nada pessoal, vão me ajudar a crescer meu cantinho, tá bom? Não deixe de curtir, de comentar, compartilhar com os amigos e bora pra mais um vídeo. Hoje eu vim fazer um vídeo respondendo perguntinhas que o pessoal deixou pra mim lá na comunidade. Já tem alguns dias, já tem uma semana, né, que eu coloquei uma foto minha de como eu era antes e de como eu estou agora, né, lá na comunidade. Pra quem não sabe, eu fiz bariátrica, né, foi em 2018. Tem dois anos e dois meses que eu fiz minha bariátrica e quando eu fiz eu estava pesando 92 quilos, né, mas eu já cheguei a pesar 100 quilos. E hoje eu estou com 55 quilos, mas eu já cheguei a pesar 50 quilos, tá? Aí eu vou responder as perguntinhas aqui, mas se vocês tiverem alguma outra dúvida, quiser deixar aqui nos comentários, eu posso estar falando mais sobre isso, tá bom? Ó, a primeira foi a Vanessa Dantas, né, que é minha tia, um beijo. Vanessa, tá linda demais, tá? Tá, tem nenhum momento que você se arrepende de ter feito a bariátrica? É... vamos lá. É bem complicado falar de arrependimento, né? Eu não me arrependo em momento nenhum, tá? Mas eu já tive uns momentos, assim, bem difíceis. Inclusive, assim, as pessoas pensam que falar, fazer bariátrica é fácil, é o caminho mais fácil. Não, gente, não é. É muito difícil, muito difícil mesmo. Você tem que estar muito preparado, né? Porque, às vezes, a gente resolve um problema e a gente cria outro, né? Por conta, assim, do nosso psicológico mesmo. A primeira fase é muito difícil. Você fica tomando aqueles caldinhos, né? Eu fiquei por 30 dias tomando só líquido, só caldinho de sopa, né? De legumes. E, assim, é bem complicado você ver sua família comendo de tudo, né? E você alina aquilo. Doce Lar da Mone. Um beijo, Mone. Muito obrigada, viu, por ter deixado sua perguntinha. Ela falou, tá? Nossa, Tamara, não sabia que você já tinha feito bariátrica. Achava que você era sempre magrinha. Faz muito tempo que você fez a bariátrica? Então, Mone, eu fiz tem dois anos e dois meses, né? Como eu falei. A Diário da Meire, uma fofa. Beijo, Diário da Meire. Boa tarde, amiga. O que te motivou a fazer a cirurgia? Quais foram os medos? Quais foram os medos? Parabéns. Eu já te conheci assim, magrinha. Um abraço. Deus abençoe. É, então. Eu sempre tive muita vontade de criar um canal. Mas só depois que eu fiz minha cirurgia que eu tive coragem, né? Claro que teve... A Pri me incentivou. Teve outras coisinhas aí. Mas antes eu tinha muita vergonha e eu tinha vergonha de mim mesma. Então, acho que antes eu não teria conseguido criar o canal. Não que hoje eu não tenha mais vergonha. Eu tenho ainda. Mas hoje eu me sinto melhor comigo mesma. O que te motivou a fazer a cirurgia e quais foram os medos? Então, o que me motivou a fazer minha cirurgia foi exatamente isso. Eu já não me sentia mais bem comigo mesma. Por eu estar acima do peso, né? Eu já não conseguia fazer coisas simples, coisas básicas do dia a dia com meu filho. Que como vocês sabem, né? Meu filho é deficiente. E eu não conseguia mais andar, que eu ficava ofegante. Eu não conseguia mais ficar com ele no colo por muito tempo. Eu não conseguia ficar no chão por muito tempo. E muitas outras coisas que me deixavam muito chateada, sabe? Eu comecei a ter problema no joelho. Ah, e várias outras coisas. Então, foi isso que me motivou a procurar. Fora a depressão, né? A ansiedade, tudo que desencadeou. Por conta do meu peso. Por conta dos problemas que a obesidade me trouxe na minha vida, né? E foi isso que me motivou. E quais foram os seus medos? Quando eu coloquei isso na minha cabeça, que eu ia fazer a bariátrica, eu estava muito decidida, né? Só que assim, não foi de uma hora pra outra. Eu comecei a pesquisar, comecei a estudar. E eu levei dois anos pra fazer minha cirurgia, né? Eu passava no médico, aconteceu alguma coisa, eu parava. E mesmo assim, nesse meio tempo, eu ia pesquisando, eu ia buscando, né? Sempre buscando, né? Saber mais sobre a cirurgia. E meu único medo era esse mesmo, né? Deixar meus filhos, meu marido. Mas também esse medo só bateu ali, naquela hora. É muito louco, né, gente? E foi isso, né? Que a Meire perguntou. A Bia, mãe de três, minha amigona. Beijo, Bia. Amiga, fico admirada como você se mantém magra. Como é sua alimentação e como você superou a compulsão alimentar? Bia, confesso que isso é muito complicado. Né? Eu tinha compulsão alimentar antes da cirurgia. E hoje, não digo assim que é compulsão, mas eu sou muito ansiosa. E hoje em dia, eu desconto um pouco na comida. Mas a compulsão alimentar é uma coisa que a gente precisa tratar na gente, né? Não é com a cirurgia. E eu tenho muita dificuldade com isso. Tem épocas assim que eu como muito, né? Que eu como muita besteira. Mas tem épocas assim que eu como direitinho, como que, né? Mas eu acredito que todo mundo é assim, né? Ela perguntou como que eu me mantenho magra e como que é a minha alimentação. Bia, eu confesso pra você que minha alimentação, sim, tá bem bagunçada. É claro que a gente evita certas coisas. A gente come pouco, né? Porque não consegue comer muito. Mas eu como bem, né? Eu seleciono o que eu vou comer, claro. É claro que se tiver uma besteira, se tiver uma pizza, se tiver um pastel, eu não deixo de comer. Mas eu não como uma pizza inteira. Eu não como muitos pastéis, né? Eu como ali dentro do meu limite. Mas eu sei, né? Que nada é pra sempre. Que eu tenho que me cuidar. E é isso. Beijo, Bia. A Gé Carvalho. Gé, um beijo. Inclusive, eu tô fazendo esse vídeo através dela. Ela que falou, Tamara, coloca uma foto na sua comunidade. Pede pro pessoal deixar perguntinha. Gé, muito obrigada. Viu? Como eu falei no outro vídeo, eu tô um pouco assim, sem ideias pra vídeos. Então, quem tiver sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários, tá bom? Então, a pergunta é da Gé, Gé Carvalho. Quantos quilos você emagreceu no total? Eu emagreci no total 42 quilos com a cirurgia. Mas o total de tudo. Porque como eu cheguei a pesar 100 quilos, eu cheguei a pesar 50 quilos. Então, eu emagreci no total 50 quilos. Hoje, eu já subi 5 quilos, né? Mas eu passei em consulta semana retrasada. Meu médico falou assim, que tá super dentro do esperado. Mas que agora eu tenho que tomar muito cuidado, né? Porque depois de 2, eu costumo engordar mesmo 10% do que você perdeu. Mas agora é a hora de se cuidar pra se manter, né? E ele falou até que eu preciso fazer exercício físico. Coisa que eu não faço. Precisou ou precisa fazer cirurgia plástica? Então, Gé, precisar, eu preciso, né? Eu fiquei um pouco flácida no braço. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês, é que eu tenho muita vergonha. Eu fiquei um pouco flácida no braço. Meu peito, eu usava sutiã 50, 48, 50. Hoje, eu uso 38. Então, vocês imaginam, né? Como que tá o peito, né? E na barriga também. Minha barriga é bem flácida. Eu já tive duas gestações também, né? E eu perdi muito peso. Então, minha barriga é bem flácida, bem mole mesmo. Então, eu preciso fazer a cirurgia. No primeiro ano, eu sofri muito com a sobra de pele, com o excesso de pele. Porque me assava, assim, na dobra. Por conta das duas cesárias, né? A primeira cesária foi muito grande, meu corte. Então, o excesso de pele dobrava em cima da minha cesária e chegou a assar, chegou a machucar. Ficou bem feio. Mas, depois que eu perdi todo o peso, que eu perdi o peso por completo, não me machucou mais. E, assim, eu tenho que usar roupa que segure, né? Vamos dizer assim. E eu já tô liberada, né? Pra fazer a cirurgia plástica. Eu já poderia fazer, né? Inclusive. Mas, tem outras questões que envolvem isso. Eu, no meu caso, né? Como vocês sabem, eu tenho o Gustavo, que ele pesa 35 quilos. E, se eu fizer uma cirurgia plástica, eu vou ter que ficar, no mínimo, um mês e meio, dois meses. Pode ser que, né? Até mais. Que eu não vou poder pegar ele no colo. E, nas minhas duas últimas cirurgias que eu fiz, com 30 dias, eu já tive que pegar o Gustavo. Porque, meu marido precisou sair pra trabalhar. E, eu fiquei sozinha com ele. Então, pra me fazer uma cirurgia plástica, eu tenho que me programar bem. O plano de saúde cobre. A cirurgia plástica não cobre, assim, coisa de estética. De silicone, essas coisas. Mas, o excesso, pra tirar o excesso de pele, o plano cobre. Eu ainda não fiz por isso. Porque eu vou precisar de uma pessoa comigo aqui, pelo menos durante o dia, quando meu marido sai pra trabalhar. Porque eu não vou poder pegar o Gustavo de jeito nenhum, né? Porque eu não vou poder colocar minha saúde em risco. Das outras duas cirurgias da bariátrica que eu não podia de jeito nenhum, eu tive que pegar com 28 dias. E da cirurgia da vesícula também, foi até um pouco antes, né? Eu levei até uma bronca do médico, mas não tinha o que fazer. Então, eu não fiz a cirurgia plástica ainda por isso. Mas, eu preciso e eu vou fazer quando eu tiver a oportunidade. Quando eu tiver condições de pagar uma pessoa pra ficar aqui comigo. Pra me ajudar com o Gustavo. Porque também eu não posso deixar toda a responsabilidade nas costas do meu marido. Ele já fez isso duas vezes. Quando eu fiz a cirurgia bariátrica e quando eu retirei a vesícula. Então, né? Depois da bariátrica, só ficou na alimentação para ter resultado ou fez academia também? A Gé ainda perguntou, né? Então, a Gé, pra manter, eu tô mantendo só com a alimentação mesmo, né? Eu já engordei um pouquinho, mas o médico falou assim que é super normal. Só que eu tenho que me cuidar, claro. E eu preciso fazer academia, preciso fazer exercício físico. Mas, assim, eu sinto que eu estou muito inchada, né? Nesses últimos tempos aí também aconteceu muita coisa. Eu sou ansiosa, então... Ai, a gente tá dentro de casa. A gente acaba comendo mais mesmo, claro. Agora eu tenho que tomar muito cuidado. E eu quero futuramente também fazer academia, fazer um exercício. Eu não gosto muito de academia em si. Mas fazer alguma coisa de exercício físico, alguma coisa, né? Pretendo. Obrigada, Gé, pelas suas perguntas. Muito obrigada pela ajuda, né? Com o vídeo. E agora vamos para a próxima. A Maria Casiarte. Beijo, Maria! Amiga, de início você se estranhou? Tipo, para a gente que vê a foto é muita diferença. Parece outra pessoa. Mexeu com o seu psicológico? Maria, muito, muito mesmo. É muito difícil. Gente, eu me olhava no espelho e eu não me via magra. Teve uma fase, nessa fase de emagrecer muito. Eu me olhava no espelho e eu não me via magra. E teve uma outra fase que eu me olhava no espelho e eu me achava horrível. Eu me achava muito magra. Inclusive, agora, eu me vejo melhor. Porque há um tempo atrás, eu me achava muito magra. Eu tirava fotos. Minhas fotos ficavam horríveis. Eu fiquei com o rosto muito chupado. E assim, não é bom eu ter engordado 5 quilos. Mas eu estou feliz. E agora eu me sinto melhor. Eu me sinto bem. Minha aparência ficou melhor. Até mesmo outras pessoas do meu convívio já falaram isso para mim. Sem saber que eu engordei. Então, assim... Mexe muito com o psicológico. Uma hora você acha uma coisa. Na outra hora você já acha outra coisa. Você tem que estar muito bem com você mesma, sabe? Eu tive momentos que eu me achava linda. E teve momentos que eu me achava horrível. E... É muito complicado. Muito complicado mesmo. Maria, muito obrigada pela sua pergunta, tá bom? Isolda de... Ai, não sei o nome desse nome. Isolde de Éter. Essa mulher aí ao lado é você? Se era, que bela mulher se tornou. Ela não deixou pergunta. Mas muito obrigada, Isolde. Júlia Kawane. Como foi a recuperação e sua alimentação? Então, Júlia, já até falei, né? Um pouquinho antes. Foi bem complicado. No primeiro mês, eu fiquei 30 dias tomando só líquido. Depois, líquido com os legumes batidos, né? Foi bem complicado. E depois de dois meses que eu comecei a comer sólido. Acho que foi dois meses, dois meses e meio. Eu comecei a comer sólido. Foi muito complicado essa fase, mas eu fiz tudo certinho. Eu fiz tudo direitinho. Eu tinha muito medo, né? De passar mal, de acontecer alguma coisa. Então, eu fiz tudo certinho. Fiz tudo nos prazos certinho. Tudo que o médico falava, tudo que a nutricionista falava, eu fazia tudo certinho. Mas foi muito difícil. Mas passou, foi tudo tranquilo. Graças a Deus. Eu não tive problema nenhum no meu pós-operatório. Graças a Deus. Vivi Justine. Deus abençoe. Amém. Vivi. A Luciana Santos colocou parabéns. A Lili Barreto, minha amiga. Beijo, Lili. Boa noite, amiga. Se você não tivesse citado que já tinha feito uma bariátrica, ninguém nem ia imaginar. O que te levou a fazer a cirurgia? Como é sua alimentação hoje? A pergunta da Lili, eu já até respondi lá em cima, né? O que me levou a fazer a cirurgia foi por vários problemas que eu tive, né? Por várias coisas. Problemas meus, assim, de autoestima, de tudo, né? E problemas também de saúde, claro, né? E como é minha alimentação hoje? Já falei que minha alimentação, ó, tá bagunçada. Mas eu tomo, eu como com cuidado, né? E vamos seguindo. Você se sentia feia antes da... Ó, a Jayana Alves. Beijo, Jayana. Tá sumida, hein? A Jayana Alves. Você se sentia feia antes da cirurgia bariátrica? Hoje você se sente bem sendo magra? Jayana, sim. Eu me sentia muito feia. Eu não me sentia bem comigo mesma, né? Eu... Antes do teu Gustavo, eu era muito magra. Muito magra mesmo. Depois que eu tive ele, eu cheguei a emagrecer. Mas depois, com o passar dos anos, eu comecei a engordar, engordar, engordar. E eu me senti horrível. Ela perguntou se hoje eu me sinto bem magra. Sim. Hoje eu me sinto bem comigo mesma. Independente do meu corpo. Hoje eu tenho... Eu troquei a gordura por... Por... Pela flacidez, né? E não é também uma troca muito fácil. Porque se a pessoa também não tiver com psicológico bom, ela se decepciona. Porque por mais que eu era gordinha, eu era uma gordinha que eu tinha bastante peito, eu tinha bastante bunda, eu tinha bastante perna, eu tinha muita barriga também. E hoje eu não tenho mais peito, eu não tenho mais bunda, barriga temos, né? E assim, não é... nada é perfeito. Mas hoje eu me sinto muito bem, muito bem mesmo. Antes eu saía na rua, eu achava que todo mundo tava me olhando por eu ser gorda. Hoje não, hoje eu vou em qualquer lugar, assim. Eu não tenho muito isso das pessoas ficarem me olhando. É muito complicado. Obrigada, Jayana, por perguntar. Pessoal, essas foram as perguntinhas, né? Que o pessoal deixou na minha comunidade. Não foram muitas, mas muito obrigada por cada um de vocês que tiraram um tempinho aqui pra deixar as perguntinhas. Meu vídeo ficou enorme, né? Eu até falei que eu ia falar algumas outras coisas que as pessoas sempre me perguntam. Mas eu vou deixar pra um próximo vídeo, né? Eu tô me programando pra fazer mais vídeos sobre a minha bariátrica. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima!